Bom dia, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores, eu tenho duas ótimas notícias para dar para todos os servidores desse tempo. A primeira notícia, todos estão escutando as boas notícias? Nem boa notícia o pessoal quer escutar. A primeira boa notícia é, dito aos esforços dos nossos diretores, em particular o doutor Afonso, mas eu queria lhe informar que está garantido com a folha suplementar neste mês de dezembro, a partir do dia 21 de dezembro, aproximadamente, aquele aumento de 13,23%. Bom, essa é a primeira boa notícia. E eu diria que esta folha suplementar inicialmente, equivalente ao mês de dezembro, os valores foram conseguidos com o existente do Superior Tribunal Militar. O doutor Afonso, ontem e hoje, e outros diretores conversamos sobre isso. Como já houve uma solicitação à SOF, Secretaria de Finanças do Ministério da Fazenda, Então, há uma expectativa, a partir do dia 15 deste mês, nós consigamos, quer dizer, o STM, Finanças, consigamos complementos necessários a partir do dia 15. Essa notícia nós só teremos, eu falei dia 15, 16, 17, E caso surjam esses novos valores, nós conseguiremos, quando eu digo nós, é o STM, o doutor Afonso principalmente, seguiremos nesta mesma folha de pagamento, de acordo com os valores oriundos, consigamos, desde novembro, outubro e até setembro. Mas essa é a segunda folha notícia, repetindo, já está garantido este acréscimo, quase desde dezembro, com recursos próprios.